De volta ao município de Barcelos, nossa equipe fica frente a frente com o Carioca, empresário apontado como patrão da Piaçapa. Ele seria o grande beneficiado no sistema de escravidão por dívida. Pelas ruas de Barcelos, nossa equipe procura Luiz Cláudio Moraes Rocha, o Carioca. Homem que responde na justiça a acusação de explorar mão de obra escrava. Encontramos o galpão onde ele estoca a Piaçapa. Carioca, tá aí? Carioca? É. E o gerente dele? O delegado? Ele tá aí da rua dele. Delegado é o apelido do gerente do empresário. Chegou, né? Conseguimos localizá-lo. Tudo bem? Tudo bem. Ele diz que hoje a empresa não empresta mais dinheiro aos trabalhadores e nem fornece mais alimentos em troca de Piaçapa, prática considerada servidão por dívida. Hoje eu compro a Piaçapa, pago em dinheiro, dinheiro mesmo, né? Aí eles compram no comércio, no comércio lá para tudo. Ele passa o telefone do chefe. Alô? Alô, Carioca? Oi, quer falar? Carioca aceita falar. Você foi acusado de explorar mão de obra escrava. Como é que você enxerga essa acusação? Eles colocaram como esses piaçaveiros compravam alguma coisa de mim na época e diziam que por eu vender fiado a eles, vender a prazo, dar um prazo para eles me pagarem, eu estaria fazendo... É... Como é que deu o nome, né? Servidão por dívida. Servidão por dívida. Que isso nunca foi minha intenção. Para o Ministério Público, Carioca seria, na verdade, empregador dos piaçabeiros e se beneficiaria do endividamento dos funcionários. O senhor não considera que eles são seus funcionários? Que eles deveriam ter vínculo empregatício com o senhor? Não. O piaçabeiro é autônomo, não tem como assinar carteira, não tem como haver controle naquela região de ponto, de trabalho. O advogado de Carioca alega que nunca houve uma relação de patrão e empregado. Esse empréstimo não caracteriza um vínculo com esse piaçabeiro? Na verdade, não. Na verdade, não há vínculo a partir do momento que não há a exigência da contraprestação. Eu estou lhe emprestando, mas para que você traga a piaçaba. Aí, tudo bem, haveria alguém aqui. Mas, na verdade, eu estou lhe emprestando para que você possa trabalhar. O procurador do trabalho discorre. A partir do momento que ele tem essa dívida com o patrão, o aviador, ele tende a entregar toda a produção que ele conseguir para aquele que tenha o controle do fornecimento do produto para ele. Para a Organização Internacional do Trabalho, esse sistema de endividamento é sempre irregular. A OIT vê como um elemento de trabalho forçado. A pessoa se endividar e, muitas vezes, fica presa a essa dívida, não consegue pagar e fica presa ao trabalho. Carioca foi alvo de três processos. No criminal, ele foi inocentado, mas ainda responde pela acusação de trabalho escravo na Justiça do Trabalho e na Justiça Civil. Alguém é explorado nessa cadeia? Eu creio que não. Eu não vejo ninguém sendo explorado, não. Conversamos com o prefeito da cidade sobre os piaçabais. Ele diz que não é papel da prefeitura fiscalizar as condições dos trabalhadores. A prefeitura, ela cuida dos trabalhos que são inerentes a ela, né? Mas é uma das principais economias da cidade, a piaçaba. Concordo, concordo com o senhor. Mas, no caso da atividade econômica, da fiscalização dessa atividade, dessa relação de trabalho, não é do... Não é do alçado da prefeitura. Na época da fiscalização, o governo do Amazonas se comprometeu a criar um grupo com diversas secretarias de Estado para cuidar do assunto. Até hoje, nenhuma ação concreta foi tomada. A responsabilidade é, de forma geral, do poder público. Nós temos que estar lá com educação, com saúde, com alternativas outras para a geração de renda desse pessoal. E aí, precisa mesmo de dinheiro, precisa de vontade política. Mostramos as imagens da nossa reportagem ao coordenador de fiscalização do trabalho escravo do Ministério do Trabalho. Precisa muito pouco para que esse trabalhador consiga subir para as áreas de trabalho sem depender dos intermediários. Basicamente, o que eles precisam são dos instrumentos de produção e de alimentação. Programas básicos, talvez, de cestas básicas e instrumentos para aqueles trabalhadores podem diminuir também a dependência deles, desses intermediários. A ministra da Secretaria dos Direitos Humanos também viu as imagens do trabalho no Piaçabal. Isso são resquícios da escravidão. Eu me emociono porque eu não admito que um país como o Brasil, que tem tudo para se libertar disso, ainda hoje nós nos deparemos com situações desta envergadura. Eu já tomei, já parti para algumas iniciativas, algumas providências. da Secretaria dos Direitos Humanos da Secretaria dos Direitos Humanos da Secretaria dos Direitos Humanos Tchau.